Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu quero falar sobre o final das viagens missionárias de São Paulo. Retomando só um pouquinho o que nós já falamos até aqui, eu quero lembrar com você que Paulo foi para Jerusalém, cumpriu lá a sua promessa, dali ele foi transferido para o julgamento em Cesareia, em Cesareia ele passa por três julgamentos com Félix e com Festo, daí então ele apela para Roma e é transferido para ser julgado em Roma. Então nós estamos nesse período, certo? Esse último vídeo vai falar sobre essa viagem dele até Roma, uma viagem que durou mais ou menos um ano, somente na ilha de Malta, onde o navio ficou encalhado, eles tiveram que parar por três meses. Então lembrando um pouquinho que essa viagem vai de Cesareia a Roma, isso está no capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 31. Então eles saem de Cesareia e normalmente eram navios escoltados, que levavam mais de um prisioneiro, inclusive Paulo fala de um outro prisioneiro que viajou com ele, chamado Aristarco. Isso está na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Então vejamos, essa viagem aconteceu, segundo as pesquisas que fiz, do outono do ano 60 até a primavera de 61. Bom, no capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, de 9 a 44, vai falar de um naufrágio que aconteceu. Paulo, pelo jeito, conhecia bem o mar, aconselhou o pessoal a não tomar certas decisões, mas o capitão do navio fez isso e se deu mal. Lembrando que nesse navio tinha 76 pessoas. Essa informação você vai encontrar no capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, versículo 37. Ao todo, havia no navio 276 pessoas. Então era um grande navio, né? E por causa do mau tempo, e como que a gente sabe que é o mau tempo? Porque Paulo fala, no versículo 9 do capítulo 27, que, tendo passado o dia do grande jejum, isso acontecia normalmente na última semana de setembro, e de novembro a março, era um mau tempo para navegação, ali era o inverno, e o tempo bom ia de abril a setembro. Então estava já terminando o tempo bom, e começava o tempo difícil para navegação. E o navio, então, ele entra em dificuldade, Paulo dá os seus conselhos, não adianta. Na hora do perigo, o perigo grande, Paulo faz como se fosse uma celebração dentro do navio, uma coisa muito bonita, eu vou achar aqui para você a passagem que ele faz isso, isso está no capítulo 27, no versículo 33, quando Paulo faz ali uma, quase uma celebração, para animar o pessoal, num momento muito difícil. Você imagina um navio com 276 pessoas, encalhado e ameaçando partir a qualquer momento. Mas Paulo fala, olha, ninguém vai, ele fala, eu tive uma visão à noite, um anjo falou comigo, é muito interessante essa, essa parte que Paulo fala isso, está no capítulo 27, no versículo 23, então ele fala o seguinte, com efeito, nesta noite me apareceu um anjo de Deus, ao qual eu pertenço, e a quem venera, então Paulo fala, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada, e faz, depois de 15 dias, a deriva, o navio encalha, e ele celebra praticamente uma missa ali, junto com a tripulação, e depois eles seguem a nado, para uma terra desconhecida, que na verdade, é a ilha de Malta, nessa ilha de Malta, eles vão permanecer três meses, e aí acontece um episódio interessante, é quando Paulo é picado, por uma serpente, e ele chega lá na ilha de Malta, depois que descem desse navio, em profunda dificuldade, fazem uma fogueira, e na hora de pegar a lenha, uma serpente picou, Paulo, e os moradores pensaram assim, esse aí de fato, ele é o único criminoso, porque ele escapou do naufrágio, mas a serpente pegou ele, e picou, e pensavam que ele ia logo inchar, e ficar inchado, e morrer, e nada aconteceu com Paulo, então eles começaram a pensar o contrário, olha, esse homem de fato é santo, porque a serpente o picou, e nada aconteceu, eles ficaram aí três meses, depois seguiram para Roma, gastando três dias, para fazer essa viagem até Roma, e Roma naquele tempo, tinha em torno de um milhão e meio de habitantes, e lá havia também uma colônia judaica, com mais ou menos 40 mil pessoas, nós estamos no ano 61 para 62, em Roma vai acontecer, o que sempre aconteceu com Paulo, ele vai tentar pregar primeiro para os judeus, não vai ter sucesso nenhum, então ele volta a sua pregação, para os pagãos, lembrando que, ele teve uma certa liberdade, porque em Roma, ele ficou dois anos, numa espécie de prisão domiciliar, vigiado por um soldado, isso está no capítulo 28, capítulo, versículo 30, Paulo passou assim, dois anos inteiros, no alojamento, alugado, e ali ele tinha uma certa liberdade, então como que Paulo morre, o que acontece depois, os atos dos apóstolos, não vão falar sobre o final da vida de Paulo, para isso nós temos algumas hipóteses, talvez quem escreveu os atos foi Lucas, talvez quando Lucas terminou o livro, Paulo ainda não tivesse morrido, uma outra hipótese, é que talvez Lucas, estivesse preparando mais um livro, ou um terceiro, um outro volume, e isso não chegou até nós, ainda uma terceira hipótese, porque Lucas não fala da morte de Paulo, você não encontra na Bíblia, passagens sobre a morte de Paulo, talvez porque não fosse tanto interessante, realçar o mártir, o martírio, e sim o testemunho, e o trabalho missionário, então como que nós ficamos sabendo, que Paulo morreu em Roma, nós ficamos sabendo isso, pela tradição, por meio de outras fontes, sabemos que, lá pelo ano 63, por aí, Nero, mandou colocar fogo, num bairro de Roma, e, acontece que esse fogo, queimou muito mais do que estava previsto, e ele botou a culpa nos cristãos, e foi um verdadeiro sofrimento, para a comunidade cristã, porque, porque, Nero era cruel, impiedoso, ele, amarrava, mandou amarrar cristãos, nos postes, passar combustível, e, colocar fogo, como tochas vivas, para iluminar, o seu jardim macabro, então, quem foi capaz, de fazer isso, era capaz, de fazer muito mais, por isso, a tradição afirma, e textos, daquele tempo, também afirmam, que Paulo, foi aprisionado, fora, dos muros de Roma, e foi decapitado, porque, era assim, o jeito, que Roma, tinha a pena de morte, aplicado aos cidadãos romanos, e, no local, ali, onde ele foi decapitado, hoje, nós temos a igreja de São Paulo, dedicada a São Paulo, de tal maneira, que, a partir da Sagrada Escritura, nós não sabemos, nada, sobre a morte de Paulo, mas, nós podemos saber isso, a partir de outros textos, daquele tempo, e da tradição, que chegou até nós, o que importa, que nesse final, de trabalho, é dizer a você, como esse missionário, contribuiu, para o crescimento, da fé cristã, como é bonita, a vida de São Paulo, como ele soube, dar o testemunho, na hora certa, como ele acabou, se tornando, um exemplo, para cada um de nós, e, para preparar, essa sequência, de vídeos, eu li o material, estudei, que está, na descrição, você pode, conferir depois, se você gostou, achou, que valeu a pena, compartilhe, esse vídeo, com seus amigos, dê um like, aqui no canal, no vídeo, e, e, deixa seu comentário, também, a gente agradece muito, um grande abraço, para você, muito obrigado, por estarem acompanhando, essa trajetória, de São Paulo. um grande abraço, 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 Tchau, tchau.